Vem, 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 vem Ouvir o lento na glock Cuidou de hoje o que vai dançar A buceta no revólver Nota que eu vou destravar Uma gajada, uma rajada deslocada Uma gajada, uma rajada deslocada Uma gajada, uma rajada deslocada Eu destravei, se eu te deixei molhado Eu destravei, se eu te deixei molhado Eu destravei A escurinha da favela O meu beco da viala Já lá vai me amar Jogar leite na goela A escurinha da favela O meu beco da viala Já lá vai me amar Jogar leite na goela Mas ela chupa Até se lambuzar e chupa chupa Fazer o curso Passando em 90 vezes Me fazendo gozar de um jeitinho gostoso O meu beco da viala de um jeitinho gostoso Mas tem quem que lançou essa pra você ficar ciente? Falou em putaria, vem Carol na minha mente Ela é piranha, ela é safada Paga um bota de boa e dá rebola na minha vara O cico pegou ela, ela deu conta de geral Carol, filha da viala da rainha do bacana Carol, filha da viala da rainha do bacana Tô vim lenta na gola E o que? Que dois eu quis a lançar Ó você tá no revolver Bota que eu vou destravar Vim a gajada Vim a rajada de blocar 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 O meu beco da viela, mas ela vai me amamar Joga leite na igreja O escurinho da favela, o meu beco da viela O meu beco da viela, mas ela vai me amamar Joga leite na igreja O meu beco da viela, mas ela chupa, e até se lambuzar E chupa chupa, e faz eu cura, e passa a lingua noitamente E fazendo gozar de um jeitinho gostoso na vinha não para Mas tem quem que lançou essa pra você ficar ciente Falou em putaria, vem Carol na minha mente Ela é piranha, ela é safada Pago com a cativó, ainda rebola na minha vara Pois é porque do ela, ela deu conta de geral Carol na minha mente, a rainha do Bacana Carol na minha mente, a rainha do Bacana